fala galera do tubo esse que fala aqui o alex play e começando para mais um vídeo um vídeo normal do tipo de tutoriais ou qualquer coleitório então é mostrando um aplicativo cap cut um editor ao mesmo tempo pode editar até vinhetas né eu vou mostrar agora como faz uma vinheta num base um uma vinheta base assim tal como a minha vinheta que eu postei lá no canal beleza o vento no aplicativo é um pouquinho pesado em galera não use muito não se abusa desse aplicativo porque se eles abusar desse aplicativo meu filho aí se complica tipo usei muitos não pode usar muito não que é pesado use só para fazer uma vinheta qualquer coleitório do tipo se quiser fazer um vídeo para fazer dependendo do seu celular aguentar o seu aplicativo baixar é leve mas para rodar de boa e né vamos ver lá vamos ver aqui né vamos ver aqui tá o vídeo vídeo preto aí que eu posso fazer vai deixa eu ver onde tá a tela aqui não aqui não né aqui não peraí cadê adicionar não peraí adicionar alto alto beleza camada você pode adicionar camada para o seu vídeo aqui tem pé e aí isso aqui que que é os os as coisas então o que vocês faz use é um tem dois coisas então três coisas aqui que dá fazer vinheta pega nesses três um dois três aqui nesses três aqui 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 e aqui esses três e vou fazer aqueles não de pia que nosso lado de censura é só usar isso aqui e se quer um mel de live não sei como é que negócio é esse mas vamos usar como base isso daqui é que tá muito bom no vídeo olha olha a animação eu posso adicionar mais uma camada a ficar muito mais legal do que isso olha ó ficou até legalzinho velho aí pode adicionar um nome ali ó pronto aí que vocês faz vem aqui não sei onde tá então que eu vou vai olha que vocês vai se quiser adicionar alguma coisa adiciona olha aqui ó quando chegar aqui eu vou adicionar eu posso adicionar por letras por aqui ó eles vão decidir lá no project z e também aqui no youtube vou postar três vídeos e um desses vídeos vai ser o que vai ser nova vinheta do canal vocês vão escolher nos comentários deixa eu ver aqui alex alex um dois três beleza ou o alex play sei lá bota aqui aí pode escolher qualquer coisa aleatória aqui tipo efeitos pode deixar assim olha pode deixar assim olha aí vocês fazem o que palão balão aí vocês podem botar aqui também olha aí vocês podem botar aqui também olha aí pode ir por ajeitar assim tal olha só como vai ficar é não ficou tão perfeita assim mas eu posso tirar aqui ó para remover no x de boa aí tem muito tem muita figurinha sério olha isso aqui tem muitas do tipo tem muitas deixa eu de descrever aqui deixa eu ver vou deixar bem no cantinho o like vou deixar aqui subscrever ixi maria e galera vou aumentar o brilho aqui bem rapidinho aumentar um pouco aí vocês fazem também aqui ó pega aqui bota subscrever que é se inscreva bota aqui no canto ou se deixa bem grandão assim para o povo ver bota assim olha aí você bota o seu nome qualquer coisa aleatória tipo pode botar ó como ficou aqui vocês faz bota o nome assim ó que eu vou botar vem aqui não vou digitar aquelas palavras no lugar de botar só botar o efeito aqui beleza pulo não vou deixar mais nada aí você bota animação tá demorando aí tá carregando tá carregando é para publicar picante assim galera não serve para youtube serve para tik tok é para qualquer coisa aleatória aí você pode mudar a forma das letras deixa assim pô olha tem deixa eu ver tem esses daqui tipo de jogo como eu sou muito mais gamer assim sou um pouquinho gamer como eu sou gamer é a meu deus a animação tá bugando será que acho que a internet né pode ser mas é só isso beleza figurinhas tem bastante figurinhas tem bastante aqui tem como botar aquelas aquelas coisas que qualquer youtube bota deixa eu ver e galera é gratuito se se editou deixa eu ver aqui acho que é internet então o que eu vou fazer eu boto esse daqui aí eu vou botar a velocidade da do clique ou vocês botam qualquer coisa aí tem a internet mesmo tô falando olha aí vocês faz isso aqui e tal pronto já fez uma vinheta tudo legalzinho naquele pique e tal pronto já terminou aqui terminou beleza tal então foi isso galera deixa o like se quer no canal ative o sininho para ter todas as notificações e eu tô dando essa dica e novo editor né tem vários editores mas os editores não consigo comparar esse e daqui tem muito mais efeito tem alguns tem alguns que usa efeito outra HD mas o cupcake vai fazer muito muita vinheta muito louco então pode fazer muitas vinheta do jeito que você gosta pode fazer umas vinheta bem massa já fiz uma vinheta aqui olha quando eu fazer uma vinheta em off eu vou fazer essa vinheta em off quando terminar eu vou postar lá no canal e eu postar mais uma para decidir quem vai ser o ganhador qual a vinheta ganhadora se essa vinheta vai ser do meu canal porque essa vinheta aqui vai ser muito legal então foi isso galera deixa o like se quer no canal ative o sininho para ter todas as notificações então valeu e falou fui tchau 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 tchau